Em 2002, Aline Pimentel estava grávida quando foi buscar atendimento em hospitais públicos e particulares no Rio de Janeiro. Vítima de negligência médica, Aline morreu cinco dias depois. Hoje, o governo brasileiro fez uma cerimônia de reparação para a família de Aline. Além do simbolismo do ato, a mãe dela recebeu uma indenização em dinheiro. A cerimônia de reparação à família de Aline Pimentel, jovem gestante que faleceu em 2002 por falta de atendimento médico em uma unidade de saúde do Rio de Janeiro, foi marcada pelo compromisso do governo federal em reconhecer e combater a mortalidade materno-infantil, que tem como principais vítimas as mulheres negras e pobres do Brasil. A morte materna no Brasil hoje está tendo uma queda bastante significativa, mas mesmo assim ainda se verifica uma proporção maior de mulheres negras que morrem nessas condições. O que nos leva a confirmar o fato de que nos serviços de saúde ainda revigora um tipo de racismo institucional que tem penalizado as mulheres negras nessas condições. Durante a cerimônia, dona Maria de Lourdes, mãe de Aline, recebeu como forma de compensação cerca de 131 mil reais. Segundo a ministra de Direitos Humanos da Presidência da República, a reparação é simbólica e serve para que a história de Aline possa dar mais visibilidade à questão da segurança materno-infantil, melhorando o atendimento de saúde no Brasil. Hoje nós estamos buscando fazer essa reparação por várias formas. O programa Mais Médicos é uma forma de reparação porque assegura mais profissionais médicos. A rede Cegonha, que diz o número de consultas de pré-natal que toda mulher tem direito, é uma forma também de enfrentarmos a mortalidade materna. O acompanhamento por acompanhante na hora do parto no SUS ajuda também e apoia as mulheres. Então há muitos procedimentos em curso. Para a dona Maria de Lourdes, os atos vão ajudar a evitar que mais mães e mulheres passem por situações como a que ocorreu com Aline Pimentel. Vai melhorar, porque aí precisa ninguém gritar, o governo não está sabendo o que está acontecendo.